O que é que é que você quer? A gente precisa se descer! Olá, estamos indo! Para a floresta! Para a floresta? Mas... Lá é o único lugar que eu devo te levar agora. Lá você será tudo o que você quer. Por quê? Até o amanhecer. Você saberá de tudo. Sem mais perguntas agora. Iba, Ibaratema, eu não vejo nada. Onde você está? Calma. Iba tem que passar a mistura que o pajé usava para ver, para que Ikari possa ver com os olhos de Tupi. Iba, eu não vejo nada. 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 Ibaratema, eu não vejo nada. Iba, 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 eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Iba, 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 eu não vejo nada. Como encontro, pajé? Diz! Diz! Ibaratema deve entrar na floresta, na parte mais profunda da floresta, e chamar a criatura. Conta pra Iba sobre ele. Min vai atrás. Iba fazer de tudo para convencer o ser. Quem é você? O que é de mim? Forozinhos não foram. Eles querem me matar! Então... então... Ambrok, eu vejo um abismo em você. Na sua alma. Ajoelhe-se! Eu sou tua serva. Tudo em mim é seu. Eu sou sua. Ambrozion. Ibaratema deve entrar na floresta, na parte mais profunda da floresta, e chamar a criatura. É o momento. Preciso de ajuda, guardião. Tupi precisa de ajuda. A floresta precisa de ajuda. A terra precisa de ajuda. Curupi. Curupi. Cunhamporã chamou Curupi. Não tem medo como os outros Tupi. Ibaratema teme os Cari. Não teme Curupi. Curupi é demônio do povo Tupi, não do povo Cari. Então, Iba, confie em Curupi. Curupi tem força. Pode matar. Curupi precisa ajudar Tupi. Curupi quer salvar a terra e a floresta, não é? Proteger as Aymara. Terra. Floresta. Vida que brota. Merece respeito. Os Cari vem pra matar tudo. Pajé viu os Cari vindo com fogo e destruição. Tupã mostrou pra ele. Curupi não permite. Ele guarda a floresta. Curupi poder ajudar então. Ibaratema e os Tupis querem salvar a terra. Os Caris não trazem só fogo e destruição. O demônio dos homens brancos vem junto. São morte. Os Abaités Caris trazem a Bassaí deles para a terra dos Tupis. Curupi não irá permitir. Curupi irá matar. Matar. Pajé manda Ibaratema pedir a Curupi que faça cunhã Cari que corta a floresta se perder. Curupi pode confundir a Branca. Ela quer chegar ao povo Cari. Se ela chegar, os Cari vão vir. Curupi irá fazer. Terra de Tupi não é lugar de homem branco. Os Tupi acreditam em Curupi. Curupi há de vencer. Curupi vai descer terra. Terra não seja Bassaí Cari. Você acha que consegue vencer Ambrosa, Curupi? Essa terra não é mais sua. Bendito Tupi. Ambrosa vai roubá-la para os Tupis. Curupi não vai deixar. Curupi não vai deixar. Não corra de mim. Ibaratema. Eu consigo ver o seu interior. Quem? Quem é você? Ambrosa é alguém que tem muito mais em comum com Ibaratema do que ela imagina. Ibaratema vai morrer? Iba não quer. Iba não quer ir ainda. Ibaratema não vai morrer. Se conterá comigo. Iba ter tanto medo. Ambrosa ser Abassaí. O Abassaí Cari que pajé disse. Ambrosa serve Abassaí. E Abassaí e Ambrosa são quase um. Abassaí Cari está em tudo agora. O seu nome, Ambroc, ele é um Deus. Ele é um Deus dessa terra agora Ibaratema. E ele que me fez quem eu sou. Iba ter medo de Abassaí. Tupã não pode abandonar o estupi. Por favor. Sim, você é Ibaratema. Ambroc quer Iba ao lado dele. Enxerguei os seus desejos mais ocultos. Os prazeres que brotam do seu corpo. Iba é o tipo de gente que meu Deus procura. Iba não quer Abassaí. Não! Não! Cale a boca! Cale! Ibaratema tem muitos desejos dentro de si. Ibaratema quer Araí. Quero o corpo dele. Mas não é só. O desejo mais oculto de Ibaratema é o poder do seu pajé. Ibaratema o inveja. Eu sinto. Você quer ser forte Iba. Quer ter poder. Quer saber o que o pajé sabe. Ambrosa pode dar o poder para Ibaratema. Ibaratema? Pajé? Ibaratema seria mais que o pajé. Ibaratema seria tão forte quanto o curupi, quanto seus deuses indígenas. Iba seria como Ambrósia. Teria todo o conhecimento do pajé. Iba? Poderosa? Sim. Ibaratema. Ibaratema. Eu te ofereço o poder. Terá um preço. Mas no final, esse seu desejo mais oculto será realizado. Iba será uma divindade. Iba quer. Iba quer o poder que Ambrósia promete. O que Iba tem que fazer? Fechar os olhos. Bem fechados. Deixar que eu haja você. ARAÍ! ARAÍ! AJAJA! 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 NÃO! Ibaratema! Manta o Araí! NÃO! IBA NÃO! IBA LÃO PENTO! IBA! IBA! Aguente! Eu sei o que fazer para te salvar, Araí. Aguente! Viva! Araí sempre será aqui. Não! Não! Aguente! Araí, não! Não! Eu tinha mudado. Não! 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 A vila dos Cari não era a tribo de Barateno, mas era boa de se viver. A ambição por Abassai sempre foi grande. Não tardou para que desejasse a vida. Quem é você? O que você faz aqui na prefeitura? Boa noite, senhor prefeito. O que você quer? Quem é você? Meu nome é Ambrósia. O que é isso? Vamos muito a conversar. O que você quer comigo? Quem é você, Ambrósia? Quem? Eu sou o seu pior pesadelo, senhor prefeito. Sou a sombra que habita a floresta. O que você quer com o prefeito dessa vila? O que você quer comigo? Vim fazer acordos com o senhor. Que tipo de acordo? Factos. Quem é você? Diga logo. Eu exijo. Não ouse brincar com o prefeito de Aralto. Não se imponha perante a mim ou eu lhe mato em um estalar de dedos. Esta terra, Aralto, pertence ao meu Deus. Você quer tomar a terra do povo de Aralto agora? O que você pensa que é? Para de gritar. Já falei. Mais um grito. E os meus adultos mancharão esta sala com seu sangue. Ambrósia, meu Deus. Ele me mandou aqui. Disse que deixou o povo de Aralto viver em paz em suas terras. Se fizer o que ele manda. O que ele quer? Sacrifícios. Ele é um Deus antigo. Gosta de agrados. Sacrifícios? Este em especial lhe fará um bom proveito. O que ele quer? Crianças. Eu posso sentir o desejo dele vai indo pelo meu corpo. Ele quer ser nascidos. A primeira noite. A lua cheia. Ele quer a criança mais nova. Ela deve ser dele. Você. Você me pede para lidar recém-nascidos. Crianças. Eu senti o que você sentiu. Desejei o que você desejou. Sei o que você quer. Você quer ter poder. Você quer ser como um rei e ter a aparência de um Deus. Eu posso lhe dar isso. Poder. Você será exaltado. Você não envelhecerá e será prefeito por muitos e muitos anos. Até que o Aster seja acolhido. Eu vou ser como um Deus. Agora, feche os olhos. E assim, selo este pacto. Prefeito. Eu vou ser prefeito. Abassai tomou tudo para si. E ele não fez somente as terras suas. Abassai também deu um jeito de tomar o povo que nela vivia para si, lentamente. Abassai tenta e seduz por meio da mulher mau. Promete realizar os desejos mais ocultos. Destrói a cabeça e depois faz o povo fazer o que ele quer. Abassai previu uma ameaça a sua existência. Ele a teme mais que tudo, pois sabe que ela pode acabar com seu reinado de dor e destruição. Aurora. A menina profetizada. O Aster. A luz que irradia pela escuridão. A luz que rompe a madrugada. A luz que brilharia pela escuridão. A luz que rompe a madrugada. Obrigado.